Mais um dia lindo na Riviera Portuguesa. E por isso, quisemos mostrar a algumas das estrelas do Millennium Estorilopen uma outra perspectiva, da Baía de Cascais. E foi num fantástico guiado de Azimut que o vencedor do ano passado, o argentino Sebastián Baez e o polaco Huberto Urcates foram passear. O cenário é lindo, especialmente com o tempo bom. Torna a experiência muito agradável. É muito bom vir aqui. Espetacular. O barco é muito bom, o local também. Ver a vila de Cascais, as casas, é espetacular. As memórias fantásticas que tenho, mas as que estou a criar agora são muito boas. Sinto-me tão confortável aqui com este torneio, com a vila de Cascais. Sinto-me em casa. Seja mais um. O que é? Tchau, tchau.